salve salve rapaziadinha começando mais um vídeo nesse fim de dias fim de dia quer dizer mais um dia trabalhado e agora a gente vai e agora a gente vai para casa descansar graças a Deus hoje nós trabalhamos bem e agora nós vamos descansar para amanhã, amanhã é sábado com certeza vai dar um movimento, opa, morreu o carro aqui e aí e vamos para casa agora e aí gente, dá uma tocadinha aqui com esse carro aqui as cobradinhas dele logo logo, se Deus quiser logo logo, vai de uma roupa a gente troca de carro não pudesse trocar de carro, logo outro carro logo logo, não posso ficar de carro já já posso dar grana, dinheiro estamos sem grana, dinheiro para a derba e aí por enquanto vamos ficar com o temprão mesmo para dar uma e perto a gente troca de carro vamos subir uma perda por enquanto ele vai ser o nosso guerreiro de canal vamos ver até quando que ele vai aguentar vamos ver vamos ver tem uns projetos para ele ali tem uns projetos para ele ali tem uns projetos para ele ali tem uma turbinada nele, uma carimbada nele tem uma melhoratinha nele mas no momento eu estou podendo então por enquanto vamos deixar ele assim mesmo arrumar ele aos poucos ajeitada nele até até ajeitada nele depois de trocar de carro eu queria trocar de carro até o final do ano pegar o carro o carro mais duro mas vamos ver vai dar vai dar tudo depende do canal seu canal melhora ajeitada deu vontade era até o final do ano para trocar de carro então um assaveiro de 5 vou pegar um boleta gol de 5 gol de 6 mas vamos ver né gente esperar para ver o que vai dar vamos ver vamos ver o canal é novo ainda estou agora então vai depender vai depender de vocês ainda então vocês que não estão inscritos no canal vocês que não estão inscritos também aí aí vamos ver né minha meta era pelo menos até o final do ano vamos atingir pelo menos pelo menos pelo menos dois mil dois mil inscritos para dar uma fortalecida melhor no canal vamos ver vamos ver o que está está difícil canal novo desse jeito depende de você que está assistindo esse vídeo compartilhar deixar like se inscrever no canal primeiramente tudo isso daí são quatro coisas você entra se inscreve no canal ativa o sininho para receber as notificações compartilha também isso ajuda muito compartilha para o irmão para a irmã para o primo para a prima para todo mundo e aí fica bom entendeu e o resto a gente espera para ver o que vai entrar e conforme as coisas vão o canal vai melhorando entendeu no momento não estou tendo verba o começo é assim temos dinheiro e temos se contentar com o que a gente tem trocar de carro antes do final do ano nem pensar a não ser que um milagre aconteça aí é diferente por enquanto é o caminho mesmo simplesinho e aí correr conforme as coisas vão mudando dançar conforme a música é ai meu Deus ai meu Deus quase chegando em casa gente mais uma coisa gente com certeza nem todo mundo sabe da minha história mas eu sou uma pessoa bem simples sou mesmo e e tem mais moro na periferia e como se diz é ai meu Deus meu Deus do céu acabar mesmo ai meu Deus do céu porra e e e e e aí e aí a gente vai indo vai vai indo vai indo e aí como se diz e aí e aí e aí Acabei de chegar na casa Acabei de chegar na casa Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu E aí gente 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 de viagem Só aí gente Pois é Já eu vou Encerrando o vídeo aqui E até o próximo vídeo Alô pessoal E mais